A semeadura da safra de trigo está muito atrasada no estado do Rio Grande do Sul. Com o fim da janela ideal de plantio chegando cada vez mais perto, em especial para as variedades precoces, a Emater Gaúcha já acredita que seguramente haverá novas desistências de plantio de área de trigo no estado. De acordo com a entidade, até o dia 14 de junho, 12% da área a ser cultivada com trigo no estado na atual temporada 16-17 havia sido semeada, um volume, uma área que equivale a cerca de 83 mil hectares apenas. Na média dos últimos cinco anos, o plantio para essa época do ano já passava de 50%. O forte atraso tem a ver com o excesso de umidade que as lavouras de trigo do Rio Grande do Sul sofreram nos últimos períodos. Além de encharcar o solo, essa chuva intensa também levou embora os herbicidas aplicados nas lavouras, causando portanto a necessidade de reaplicação. Além disso, houve a necessidade também de correção do solo, como exemplo, o nivelamento das lavouras. De acordo com a hemater gaúcha, aquelas lavouras que conseguiram ser semeadas antes desse período chuvoso, também não tem uma condição nada favorável. De acordo com a entidade, as plantas se encontram amareladas, se encontram também com uma situação chamada de estioladas, quando o caule fica muito longo e as folhas são pequenas. E além disso, há também a possibilidade de doenças fúngicas atingirem elas por conta desse excesso de umidade. Ou seja, a safra gaúcha de trigo, que já tinha a expectativa de ter uma redução na área de plantio, deve ter portanto uma nova queda. Por conta dessa expectativa de redução na área plantada não só no estado gaúcho, mas também no Paraná, que é um outro grande produtor, o mercado do trigo no Brasil tem reagido de maneira positiva. Isso porque a oferta do cereal deve ser menor. Além disso, nos últimos dias a demanda por conta das indústrias tem ficado aquecida, o que favorece a elevação dos preços. Vamos acompanhar na tela agora o que o CPEA mostra em relação aos valores no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Paraná, semana passada fechou com a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador, cotada a R$ 627,28. No acumulado do mês de junho, já registra uma alta de 2,25%. Esta cotação para o estado do Paraná, na média do mês de junho, já é a mais alta para o estado desde o mês de dezembro. O mesmo acontece para o estado do Rio Grande do Sul, que registra neste mês de junho a média mensal mais elevada desde outubro, por conta da expectativa da safra menor em 2017. Por lá, o valor da tonelada do trigo tipo brando fechou a última semana cotada a R$ 579,59. O acumulado do mês tem ganhos superiores a 3,5%.